Você vai ver agora o flagrante de um assalto a uma joalheria em Itaguaí. As imagens exclusivas mostram a ação dos criminosos. No mesmo município, a polícia realizou uma operação e apreendeu drogas de uma comunidade. Lá dentro de uma comunidade, melhor dizendo. E o Marcelo Coelho é o repórter que viu tudo. Vai! A delegacia de polícia vive lotada. É inquérito atrás de inquérito. Policiais militares trocaram tiros com traficantes da comunidade Mangueirinha, uma das maiores de Itaguaí. Um grupo de quatro criminosos que estava neste carro conseguiu escapar, apesar da intensa troca de tiros com os policiais. O bando abandonou o veículo cheio de entorpecentes. Centenas de embalagens de maconha, cocaína e crack prontas para o consumo. Também deixaram para trás este fuzil com munição de guerra, ponto 30. Outra quadrilha de marginais atacou o principal centro comercial de Itaguaí, na beira da rodovia Rio Santos, na entrada da cidade. Três ladrões invadiram esta relojoaria. Se passaram por clientes interessados numa compra. Foram até a vitrine escolher produtos com a vendedora e voltaram para dentro da loja. Várias câmeras monitoravam o lugar e gravaram dois dos criminosos. Nesta imagem, um deles mostra a arma na cintura. A gerente é obrigada a abrir o cofre que fica na cozinha. Em poucos minutos, os assaltantes recolheram joias e relógios. Produtos avaliados em quase 100 mil reais. No momento em que os ladrões saíam do shopping center com as joias, um homem que estava no estacionamento e armado tentou impedir a fuga. Houve um intenso tiroteio. Mesmo assim, o bando conseguiu escapar. As imagens do circuito interno foram encaminhadas para a delegacia de polícia de Itaguaí. Elas mostram claramente os rostos de dois dos ladrões. Essas imagens vão ajudar a polícia na identificação dos autores do crime. E a divulgação delas é fundamental para alguém que tenha visto eles em algum lugar, possa ligar para o disco de denúncia e auxiliar a polícia na captura deles. Tchau, tchau.